Rodada NB começando nessa segunda-feira maravilhosa. Nosso podcast já está funcionando. Está ao vivas. Está ao vivo. Pra você que ainda não foi lá no nosso podcast, tá aqui na descrição o link. Vai lá, se inscreve, escuta. Porque lá tem coisas a mais. A plus. A plus. A mais. Aqui tem 10, de 10 a 15 minutos, geralmente. Lá tem 58. Lá tem 39, 43. Só de piada do Bruno, infame. Nossa, mas tá da hora. Vamos lá, Gabriela. Então vai para o podcast. A Carol acabou de responder um questionário maravilhoso pra gente. Tem até teorias internas do Chua que não foram reveladas em nenhum. Então não vai ter teoria, né? Sans e Pélicas. Vou roubar aqui uma pergunta do Twitter. Que eu olhei, sabe, meu filho? Porque o Twitter do Chua, ele existe só pra gente olhar, né? Ele vai reviver, eventualmente, algum dia. Calma, tá calma. E aí, ouve essa pergunta. O Kevin Booker é melhor que o Clayton. Eu não sei de onde saiu essa pergunta, tá? Mas eu estou roubando essa pergunta e fazendo ela para você. Olha, é pra responder? Sim. Exatamente. Já respondi. Exatamente. Mas tava tendo uma discussão em pessoas defendendo o David Booker. O que não tira o valor do que ele tá fazendo nesse time aí, beleza? Não dá pra falar mal o David Booker, porque ele é um excelente jogador e tudo mais, mas ainda é muito novo. O Clayton já tem uma história na NBA, né? Não dá pra você querer comparar a história do Clayton com o David Booker, que tá começando a construir alguma coisa. É isso. É isso. Obrigada. Muito gentil. Rick Rubio também jogou o Superbem, 13 pontos. É de 15 assistências. Eu falei 18, mas são 15 assistências. O Pélicas tá com 8 derrotas seguidas. A expectativa do Pélicas é o Zion, né? Esse é o nosso expectativo. O Londo jogou bem, o Ingram também. Assim que o Zayu voltar, aí o time vai ser... Mas o time é muito novo também, né? O time é muito novo. O time é novo, mudou todo mundo. Essa troca de um deles. Tá em construção, eles estão em construção. Mas o Londo jogou Superbem, o Ingram também. E teve o Monty Williams, que é o técnico, teve uma parada que é a volta dele em New Orleans, que ele jogou, ele era técnico do New Orleans, o assistente técnico, e a mulher dele morreu lá de um acidente. Enfim, foi uma tragédia. E aí foi legal, porque tinha muita gente torcendo pro técnico. Que legal. E aí ele ficou todo emocionado, deu entrevista pro time. Isso é muito legal. E aí ele falou, bom, agora que terminou o jogo, agora eu vou lá comemorar com a galera. Minnesota contra Oklahoma! Overtime não foi um overtime, foi um rei NFL, né? Esse jogo não foi basquete, esse jogo foi o time americano. Foi bizarro, né? Foi. Se fosse combinado, eu acho que não ia dar certo mesmo. Acho que estivemos, mandou mesmo aquela... Mas sabe o que eu acho? A peruca falou... Mas eu vou falar, eu fiquei chateado com Oklahoma. Porque, vamos explicar o que aconteceu, né? Foi bizarro. Minnesota estava ganhando por dois pontos de diferença, faltando um segundo pra acabar a partida. Isso. O Oklahoma não tinha mais tempo, então tinha que sair da linha de fundo. Não, mas antes rolou uma falta técnica. Rolou uma confusão generalizada de um lance livre. Daí deu uma falta técnica porque o cara não estava com o uniforme bonitinho. E aí, como ele já tinha tomado uma técnica antes, teve que o... Não, uma falta, não sei o que lá, virou técnica. E aí ele bateu o lance livre. Aí o Townsend errou o primeiro, quis errar o segundo, não errou. Ok, o Townsend tem que errar o segundo e não conseguiu. E aí o que foi mais, pra mim, o que foi mais bizarro foi o seguinte. O Steve Adams lançou uma Hail Mary, pra quem não sabe, Hail Mary é uma jogada da NFL, que é... Vou jogar lá na frente... Não, sabe quando o cara vai no real? Que acontece o que aconteceu. Vai lá! Joga lá na frente... É que jogou lá na frente. E aí foi muito legal que o NFL da Zoeira pegou a narração do Everald do Hail Mary e ele fala... Joga pro alto e reza! Tipo isso. Ele jogou, o Schroeder pegou a bola, arremessou... Dois. E aí, pra mim, assim, foi uma puta jogada. E aí o Schroeder e o Adas chegaram assim, assentaram, que boas. Tipo, beleza, vamos pra prorrogação. Vamos pra prorrogação, Bruno. Não, mas tipo, vai... Caralho! Não, mas não ganhou o jogo. Não, mas não, não precisa ganhar o jogo. Você fez uma jogada que você botou o seu time de volta. É, às vezes eles não estavam muito sentindo a vibe. E aí, Thunder? Cadê? Aí, volta o Westbrook aí de novo, pra gritar com o time? Acho que eles já deram de... Acho que é isso. Vamos jogar. Não, tem que vibrar. Não, não. Aí eu sou contra. Pra mim, de puta jogada fora, vamos vibrar. Tá bom, importante, tá bom. Mas não tira o mérito. O maluco do Cleaver tava perdendo lá de 30 pontos. Enterrou, fez assim, ó. Enterrou e mandou aqui. Os caras passaram na bola e já tá comemorando. Isso é uma autoestima do homem. Ah, não. É a autoestima do esporte. A autoestima do esporte. Perdeu de 30, enterrou. Fez assim. E meteu aqui, ó. Tá certo. Tá pra dar 30? Calma, pode dar uma onda. Ó, o puto tava assim bonito, cara. Não, mas... Ele deixou enterrar só pra dar uma pra eles. Vai, 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 vai. E aí, no final das contas, o Calhoun ainda deslanchou no overtime e ganhou a partida. 30 pontos. Mano, CP3, Alandro. Nem falamos, voltou. CP3, 30 pontos. Estilheadas, 22 pontos e 11 rebotes. E o Schroeder, convites. Eu gosto muito do Schroeder. Schroeder. Eu gosto muito, desse alemão. Eu fico falando Schroeder. 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 Como fala alemão? Schroeder. 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 Sacramento e San Antonio. Ô, cara, que voz macia pro podcast. É que eu não posso gritar. Vai, continua. Lá, Marcos voltou. 19 pontos e 13 rebotes depois de uma lesão. Demar DeRozan também com 15 pontos e 10 rebotes. E graças a Deus, San Antonio conseguiu vencer um joguinho, né? Um joguinho que geralmente eles iam enfiar na bunda, não enfiaram e ganharam. O Kings é uma pedra no sapato de todos os times. Não, mas o San Antonio tava no perrengue. Não, eles tinham ganhado duas prorrogações e eles estão sobrevivendo. Tipo, na praia, assim, tô chegando, tô sobrevivendo. E agora nesse over time. Quem jogou bem também foi... Bellinelli. 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 Jogou muito bem. Bellinelli. Jogou muito bem. Bellinelli. Bellinelli jogou muito bem. Assistiu Euroliga esse ano de semana, hein? Assistiu. Assistiu. Joguinho do Barça. Pá, vi. Falei. Molecada, tô aí. Toica. Estou aí a casa. San Antonio jogou tão bem que meteu 11 de 2 no último quarto. Nos últimos 1 minuto e 50 do último quarto, ou seja... E foi crucial, porque ganhava por um pouco de diferença. É o time de Greco Popovic, né? Não, é o time que você olha e todo mundo entra, todo mundo joga. É impressionante. É uma pena que são 80 jogos e acaba perdendo uma quantidade. Mas eu acho que se fosse uma temporada tipo de turno e retorno, o San Antonio ia ganhar muito. É real. Ia mesmo. Ia manter, porque mantém a unidade, entendeu? A galera, não sei, se bem que tem o Lakers aí que tá ajudando pra caralho também. Chicago Bulls e Miami Heat. Olha, a gente vai falar de quem, Bruno? Miami Heat. Que isso! Miami Beach. Só pra falar que Jimmy Butler jogou muito bem 23 pontos, mas os adolescentes... Quer dizer, os rookies, vulgo adolescente, que eu não sabia que o erro tinha 19 pontos. É... É... 19 pontos? 19 pontos, 19 anos. Ele tinha 19 anos. Jogou muito bem. Meteu a bola. No overtime, foi ele que fez todos os pontos. Miami tá ali, né? Miami tá... Miami tá chegando. Tá chegando. Miami já tá bem faz tempo, né? A gente que deu uma ignorada dele. Será que o Miami vai ser a surpresinha real? Na verdade, a gente não fala muito, porque depois a gente mais fala, a gente fica quieto. É verdade. Então a gente tá deixando quieto quem tá quieto, tá ganhando. E a gente tá feliz, porque a gente pode pra Miami ver o jogo. Miami é a nossa surpresinha dos playoffs. Arrancou o Boston, né? Miami. Oh, hum... Hum... Puta, o Boston... Hum... Joguei. Hum... Joguei. Joguei, né? Não sei, Bruno. Não sei. Joguei, deixei aí. Miami tá vindo bem, tudo mais. Eu quero falar agora de outro jogo. Não, e o Miami, 10-0 em casa. Esqueci de falar. Tá que nem o Boston, que também tá 9-0 em casa. Ou seja... Então não tá que nem, tá melhor, né? Nossa, você não jogou mais. Nossa, nossa. Agora tô gostando mais do Balão, que eu não gosto. Nossa, que atleta. Nossa, Guilherme. Que atleta, hein? Alegrito. Guilherme. Obrigado. Nets e Denver. Nets e Denver, um clássico. Eu não achei que fosse acontecer isso, que o Nets e Denver do Denver. Na nossa estatística ali, todo mundo achava que o Denver ia mear. Se você não sabe o que eu tô falando, vai no stories do Instagram. Instagram, Instagram. Vai no stories do Instagram. Qual que é o rolê do Nets? Qual que é o rolê do Nets? O rolê do Nets é que tem um jogador que não tá jogando, faz muito tempo, há 12 jogos, 12, sei lá, quantos milhões de jogos. E aí tem o Big Didi, que tá jogando muito, e o moleque pegou o lugar dele. E aí como é que você vai tirar ele, entendeu? Como é que você tira ele agora? Pronto, continue. Obrigada. Foi isso. Só pra dizer que esse é o problemão do técnico do Nets agora. O que que eu vou fazer? É, não tem o que fazer. Ele vai botar o Kyrieme pra jogar. Claro. Acabou. É isso. É o que o moleque tá destruindo. E eu dei um ídia e volto pro banco. Exato. É simples assim, não tem erro. O mundo do esporte ensina, né? É simples assim, não tem erro. É. Porque um dia você é o Kyrieme, e aí você fala, eu vou entrar porque eu conquistei muita coisa, e um dia você deu o Big Didi, e aí você tem que engolir e falar, vou sentar. Sentar no banco. Dias de luta e dias de glória, é isso? O correto é você deixar quem tá melhor. Mas a gente sabe que não. Mas existe um negócio chamado nome pesado. Não, e também o cara conquistou coisa. Não é também só nome, né? Tem um contrato, né gente? Pagou o dinheiro. É. E o Carmelo? O João que eu peguei ontem? O Bela Bela. Carmelo fez nove pontos, oito rebotes. Oito rebotes, 22% de aproveitamento dos seus arremessos. Tá legal. Tá jogando bem. Tá bem. Gostei. Carmelo desse deleito o melhor jogador da semana, faz muito sentido, não faz? Aqui ó, tô fazendo aqui os trezinhos aqui na minha testa pra quem tá no... Porque foi uma semana que o Donch bateu o recorde atrás de recorde, o LeBron também, se não me engano, destruiu naquela semana, e aí magicamente ele foi eleito o melhor jogador da semana. Boston contra Denver, o duelo dos vices. O quê? Tão em segundo ali, tava em segundo ali nas suas respectivas conferências. Jalen Brown e Tatum foram os que comandaram a partida, porque olha o Boston... Partida? O Boston tão... Se tem um time bonito de se ver, é o time do Boston. Olha, tá da hora assistir os jogos do Boston. Tem alguns jogos que eu vou falar, a gente vai falar e aí vai ver aquela chuva de crítica da galera. Que chuva, Bruno. César. Mano, se tem um jogo que é chato de assistir... Elmo, Elmo, Elmo. É um jogo... Elmo. Do Houston. Por quê? É um jogo que não é trabalho, não existe nenhum trabalho de bola. Ah, mas isso... Gente, isso é fato. É pá, pá, pá. Eles podem falar o que quiser, é fato. É fato. Pá, 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 pá. Vou te falar que eu fiquei com um pouco de preguiça de assistir também um pouquinho do coach. Sabe o que tá acontecendo? É. Você vê a molecada jogando o sub-13, que eu vi, e eles querem fazer isso. E aí é muito ruim, porque eles acham bonito mesmo. E é bonito. É estética, é plástico mesmo, é bonito. Para fazer, tap-back, para meter a bola. Tipo, é bonito agora, toda hora. Eu acho que tem momentos e momentos. Todo momento. Tem uma hora que você vai ter que pegar lá e falar assim, agora dá aqui essa bola, eu vou resolver o jogo e acabou. Mas o jogo é... Se o jogo fosse individual, não teria cinco pessoas em quadra. Pois é. O Yokichi fez 30 pontos nessa partida. O Denver, ele tá dando umas... Ele não tá conseguindo ganhar dos... Dos cabeças, né? Ele tá apanhando ali dos cabeças. Então, tem que dar uma melhorada nisso aí, Denver. Porque se você quer estar lá entre os melhores, você também tem que ganhar dos melhores. Fechado? Estamos aqui, temos um deal. Então é isso aí. Indiana e New York Knicks. Você não ouviu errado. New York Knicks. Vou falar mais uma vez. New York Knicks. Vou falar pela quarta vez. New York Knicks. New York Knicks. Eu achei que ia. Eu olhei pro Nova York, ali no Nova York jogando bem. Julius Randall pegou a bola no lance livre. Só tinha que acertar o lance livre pra empatar com o Pacers e levar a prorrogação. A torcida, vamos, New York Knicks, chegou o nosso momento de glória nessa temporada. Julius Randall foi lá e errou o lance livre. É isso. O Knicks 1 acerta uma temporada e mandaram embora o técnico. Mandaram embora o técnico. Você tem noção que o New York Knicks, nessa transição de temporadas, eles tinham um salário que era altíssimo pra pegar quem eles quisessem. Era deus do mundo, eles podiam pegar Kevin Durant, Kylie Irving, pegar todas essas porra todas e colocar no time deles. Eles tancaram pra ir pro draft numa posição boa, se ferraram. Se ferraram. Féu que ele se sambou na cara de todo mundo. E aí eles não tão lá em um time. Pois é, é o problema da organização mesmo. Isso a gente tem que, infelizmente, dizer. Porque não tem explicação. Eles já tiveram jogadores bons. Não dá. É alguma coisa dentro da organização que eu não sei que funciona. Fica todo mundo histérico, fica todo mundo ansioso, fica todo mundo, fica aquela... Não, e contratou mal, contratou mal, contratou mal. E aquela nuvem humorosa. Então eu acho que a pessoa, sabe que a pessoa tem que morrer, fica lá, não, não, mas esse é do meu jeito. Esse é do meu jeito, meu jeito, meu jeito, porque aqui é New York Knicks. E aí são os que mais vendem ingressos mesmo. E aí não tem nem como negociar, sabe assim? Tipo, é os que mais vendem. Todo mundo que adora ir lá no Madison, acha lindo. O Turistada vai. Não tem como... Entendeu? É uma pena, né? Não tem dinheiro ainda. Então pra eles não importa. É uma pena, eu fico tudo quanto chateado, é uma pena. Não fique, Bruno. É uma pena, porque eu queria que o New York fosse... Mas é o que você falou. É o Brooklyn. É o que você falou. A organização do time é tão ruim, é aí um mérito que a gente tem que dar pro Golden State. O que o Golden State fez aí, o Golden State criou Clay Thompson, Curry e Draymond Green dentro de casa. Mas isso acontece, Bruno. Pegou Steve Carey. O New York Knicks, a gente sempre espera alguma coisa. Então ele tá sempre... O Golden State foi na Argentina. Então, tipo, ninguém pressionou, então a pessoa podia fazer o que queria. Pode ser. Entendeu? Tipo, não tinha pressão de resultado. O New York Knicks sempre tem pressão de resultado. O Curry, quando o Curry chegou no Golden State, os dois primeiros anos do Curry foram anos de lixo. Anos de lixo. Anos de lixo. Então, só pra fechar, então. Don't bateu o recorde de Michael Jordan. Meu Deus. Este menino está demais. Olha, deve ser dificultoso para os americanos terem que... Vai no Rio. E não, não tô falando que todo mundo, mas é que ele se protege muito. A gente sabe que eles, né, tanto é que eles são campeões do mundo quando eles ganham o NBA, eles têm essa questão toda, não sei o que, não é verdade. Mas... E veio um menino que não veio deles, que é esse gringo. Que não foram eles se criados. Que não veio da escolinha deles, entendeu? E o cara tá batendo recorde e jogando... Gente, é bem jogado. Não tem college. Não tem college. Não tem college. E achar que o cara ia ser tão dominante porque, tipo, o questionamento... E às vezes é. Tipo, o questionamento é que na NBA é muito físico e ele... Lasaninha. E aí eles sempre falam, ah, quando chega na NBA e o cara sofre. E sofre mesmo. Tanto é que a maioria dos jogadores que jogam a Euroliga, no começo sofrem. Alguns sofrem mais, alguns sofrem menos. Ele, em nenhum momento, sofreu. A temporada passada... Em nenhum momento ele falou, nossa, acho que não vai... Muito pelo contrário, só olha ele jogando. E na temporada passada ele só não foi melhor porque a bola não era dele ainda. Exatamente, agora a bola é dele. Agora a bola é dele, já. E assim... É fácil, ele joga fácil. Ele joga fácil. Só explicando o recorde que ele bateu na derrota do... Que é o que eu falei, que o Kings arranca uns jogos. O Sacramento Kings bateu em cima do Dallas. Ele bateu o recorde de 19 jogos seguidos com mais de 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O Michael Jordan tinha 18 jogos consecutivos e ele tem 19 agora. Ainda pode fazer mais ainda. O próximo ele pode fazer 20. O LeBron já bateu esse recorde? Não, esse recorde era do Jordan e do Oscar Robertson. Ele joga... É fácil pra ele jogar. Ele tava acostumado com nível muito difícil. É tipo você jogar adulto e ir pro juvenil. A sensação é isso que tem, ele tá no juvenil jogando. É que ele agora... Ele jogou desde que ele tinha 15 anos num adulto. É, ele teve que... Ele tinha que trabalhar no coletivo, que é o Euroliga. Exige muito um coletivo, um jogo estratégico. Às vezes você vai pontuar só... Se você assistir os jogos da Euroliga, você vai ver. É o que você falou na nossa sala. Ele não passa de 20 pontos. O Twitter do DallasBR lá fez e com muita eficiência eles falaram... A gente fala muito da parte ofensiva dele, mas... Mas defensiva não se sente. E aí eles colocaram os clipes do cara defen... Gente, é impressionante. Ele é muito bom. É impressionante. Ele é muito bom. Eu tava assistindo ontem o final desse jogo contra o Kings. Você vai ganhar tudo, Manu. Ele defendeu muito bem. Eles ainda quase viraram o jogo. Ele ainda tentou resolver a bola no final. Ele tá candidato a MVP. Ele tá seríssimo candidato a MVP. MVP. Ele foi o look do ano. Ano passado vai ser MVP. Não, excelente. Ele tá de parabéns. Se ele chegar no final de conferência, eu tô entendendo. Tipo, para. Dote, você está de parabéns. É, parabéns. É, isso aí. Você falou da enterrada do Lebron? Falar da enterrada do Lebron é uma coisa que eu perguntasse. Eu bebi água hoje. Você bebeu água hoje? Bebi. O Lebron enterrou. É. E foi bonito. Cara, você viu o filho dele enterrando ou mandando um alienú? Ele postou a foto no Instagram. Ele postou na foto do Instagram, você viu? Dele e o filho. Igualzinho. Mesmo. Meu Deus. Tá vendo? Tá vendo coisa bobo daí. Se essas crianças repetirem o que os pais estão fazendo, a NBA tá garantida aí por mais uns 10 anos. Eu quero muito esse time aí dos filhos do Lebron e do Wade. Do Wade, né? Do Wade. Do Wade. Também. Também, né? É, o João. É mais bonito o ano de lá. E ele tá longe. Pior que ele tá longe do... Da câmera. Da... Da cesta. Aproveita e segue o Joanes, gente. Tá longe da câmera mesmo. Esse foi o Daniel da NBA. Deixa o seu like, curta, compartilha, comente. Deixa aí nos comentários o que você espera do Miami. Você acha que o Kyrie Irving deveria voltar e ser o titular ou deveria dar uma esquentadinha no seu banco? Eu não posso ser técnico, porque eu ia ficar revoltada com isso. Não, eu tenho que colocar, porque vê como é que tá. É uma questão de elenco, de grupo. Eu não ia colocar de titular, eu já ia colocar ele. Tem jogador que às vezes você acha que ele não é importante pro grupo, mas ele faz um diferencial nos bastidores. Bruno, depois que ele saiu, a gente não vai ser ganhado. É o Kyrie Irving que deu entrevista no Boston, falando que tava cansado de carregar o time nas costas. O time agora tá ganhando. Quando você fala de Kyrie Irving, você não pode falar de grupo. Não, ele já pediu desculpa. Ah, mas desculpa saiu pra quê? Desculpa. Desculpa. Pra que que saiu de desculpa? Já te bateu. Desculpa, não saiu de verdade. Já te bateu? Já te bateu. Já te bateu forte? Desculpa saiu pra alguma coisa? Você usa desculpa pra alguma coisa? Pega pra ela. É complicado. É, porque o Chua não aceita alguma coisa. A palavra desculpa e a palavra parabéns é que nunca nem aceito. É o amor? É o amor? É o amor da NBA? Então deixa aí seu like, curte, compartilha, comente. Um beijo pra vocês e vai até o Spotify. Segue o nosso Instagram. Sabe quem faz assim agora? Adivinha? A Manu. A Manu. Segue o nosso Instagram. Manu, pra você que tá assistindo aí. E ela faz assim, ó. Presta atenção. Ela faz assim, ó. E aí ela... Ela não consegue ainda. Tipo, ela levantou... Ela vai... E aí ela tenta levantar. E aí ela tenta levantar. E aí ela tenta levantar.